Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil nesta terça-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens mais carregadas começam a se aproximar aqui principalmente de São Paulo. O tempo no decorrer desta terça-feira é temporais em toda a faixa leste, pegando o Rio de Janeiro e faixa leste de São Paulo, com pancadas de chuvas intercaladas com períodos de sol no restante aqui de São Paulo, em toda a Mancha Azul e sul de Minas Gerais. Tempo ensolarado nas demais áreas aí do centro-norte da região sudeste. Temperaturas aí no decorrer da semana, mais ou menos em toda a faixa litorânea, com máximas em torno aí de 20 a 22 graus, com temperaturas aí batendo na casa até de 38, 40 graus aí no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e também faixa oeste de Minas Gerais. O acumulado de chuva nos próximos cinco dias se concentra principalmente em boa parte do centro-sul aí de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também faixa leste de São Paulo, na qual esse acumulado aí pode chegar até a 60 milímetros.